Boa tarde, galera! Aqui é a Américo Chamusca da Avalanche Rubro-Negra. Hoje o meu Vitória vai ganhar. Vamos chegar a esse G8 aí. Espero que todos que estejam no seu bazinho com sua família mandem esse pensamento positivo pra gente chegar no G8, né? Nos próximos programas tem umas bombas aí pra largar do Vitória. Espero que vocês assistam, tá bom? Vamos mandar essa vibração positiva. Eu não vi ainda a escalação, deve ser a mesma, não sei se mudou, porque eu fui procurar que a escalação não vi. Então, eu vim fazer um videozinho rápido aqui e dizer a vocês que vamos, galera! Vamos que vamos! Hoje é Vitória rumo ao G8. Vamos ganhar, é ganhar ou ganhar. E no jogo de volta, que eu acho que é dia 31, é 30. Vamos lotar o barradão e arrumo mais vitórias e vitórias. Esse time, quando ele cresce, gente, não tem quem pegue, não. Então, eu senti que agora ele deu a crescida. A torcida tá de parabéns, como eu sempre digo aqui. Então, vamos apoiar, vamos vencer. E é isso aí. Abraço a Carlos, André, Bruno, William. Tamo junto. Abraço a todos e vamos, vamos, firme e forte! E aí E aí